O que é isso? 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 O cara estava andando muito lento. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. O desativador está seguro agora. Já entraram. Ele vende aí. Caralho... Cadê o cara? Que susto. você vai achar uma bomba agente das forças inimigos aliados eliminaram as forças inimigas não deixava acabou de entrar e morreu coitado acabei de entrar e matei mais que vocês o incrível é que eu nem estava usando ele eu nem vi que estava na sala o incrível é que ele metiu pra caramba falei de quem estava falando ai o mula na faca na faca esse é seu eu não vi o outro atrás se esconde se esconde não se mexe fica quieto fica quieto não se mexe não ta plantando corre vai vai pra porta pra direita ta plantando olá olá marilene olá 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 eu tô brabo a Caraca que faz tempo que eu não jogo assim mano, até o Alphapack do Natal não abri Sério? Caralho, muita burra, tem um operador é isso? Eu acho que sim Desce ai chuchuca, desce que eu sei que você está em cima Com o principal Ah mano, o cara estava morto mano Você é burro cara, que loucura Meu Deus Cadê a porra dos vagabundos? Acharam que eu consegui se esconder de mim? Repondo carregadores Repondo carregadores Nossa senhora Foda deus Ah Olha lá, olha lá, olha lá na parede Na direita, na direita pô, na direita na parede Passou ai nos buraquinhos ai, nesse tiro ai Ah já era né pô, já não ta ai mano Não buraquinho, no buraquinho, no buraquinho, no buraquinho, no buraquinho No buraquinho Aliado que ligaram atrás do buraquinho Olha lá o verdadeiro do buraquinho Mano, muito bom Mano, eu entrei, eu to dentro O que? Eu entrei, eu entrei no sapão Tava aberto, eu to dentro do objetivo mano Eu to no jogo já Calma ai, calma ai, calma ai Deixa eu meter esse alarro aqui, maluco aqui Cara, eu nem viu que eu entrei mano Ele só jogou um esboca lá na nossa porta e chegou a ir descer Ah, tem uma porta aqui, eu não vi mano, eu sou muito burro Um inimigo restante Ta dentro jacau, ta dentro jacau, na sua direita Foi mal mano Parabéns do contêiner biológico desconhecido Encontro com o contêiner biológico Caramba, segura esse trem aqui fi Carma do cão Caralho é Achei, tá em baixo Caramba, segura esse trem aqui Ah, é du. Doente Pot belogo Estudio do comoderno Estudo do sobrevivente Descredo do Adventures O contêiner, o contêiner foi localizado, atividade inimiga, forte é proteger o contêiner e a ameaça foi neutralizada. Inimigos neutralizados, aliados venceram. Tem gente na janela, Alex? Tem. Se continuar, se infectarão, eles te avistarão. Porra, help! Onde que esse blitz surgiu que eu não vi, velho? Deixa eu ver onde essa porra tava. Ah, tava do meu lado, mano. Ainda resta um agente inimigo vivo. Tá cego, tá cego, outro tá cego. Onde? Tá na escada, tá na escada. Vai, você vai pegar de costas, Alex, vai. Vai, 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 vai. Vitor, obrigado. Quanto inimigos foram eliminados? Desistiu, Gui? Eu não pergunto mais se ele tá bem. Tá perguntando se eu tô bem? Eu perguntei quantas coisas aí, se tá tudo em ordem, velho. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. É que foi a nossa trocação do caralho. Puta, foi mal, velho. Foi mal, velho. Foi mal, velho. Caralho, você metiu pra f***. Filho, atirei até também. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. Volve então, bota os dois aí. Último inimigo, só pra acidente. Ah, mira tá aqui. E aí, meus queridos, tô aqui pra finalizar esse vídeo. Enfim, ficou bem curtinho. Desculpa, tá? Eu sei que eu sumi também. Desculpa mais uma vez. Eu fiquei atolado com trampos fora do canal. Vocês podem ver que eu tô em um lugar diferente. Eu não vou citar agora, mas depois eu vou citar, ok? Enfim, tô aqui pra agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo. Deixar seu like aí pra ajudar na divulgação e no meu, né, no meu ânimo aqui pra poder continuar com os vídeos. Desculpa, mano, de verdade, desculpa por ter sumido. Eu até postei na comunidade um Feliz Natal e depois um Feliz Ano Novo pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que desistiu Feliz Ano Novo e Feliz Ano Novo lá na comunidade também. E, mano, 2020 é o nosso ano, tá? Quem sabe a gente bate 100 mil inscritos esse ano? Tomara, né? Eu vou me esforçar pra isso. A partir de agora, nem que seja vídeo pouco editado, eu vou postar vídeo nesse canal, ok? Então, fiquem ligados. Em breve, vlogs de BMX, que todo mundo fica me pedindo. Vários vídeos em gameplay de PUBG, GTA V, Rainbow Six, obviamente. Esse mês eu vou comprar um segundo monitor, que é o que eu tô precisando. E mês que vem eu vou comprar um PS4 pra poder voltar a jogar com vocês aí do console, ok? Eu ia comprar o Xbox também, mas a galera tá me falando que... Eu não sei se vai ter o... Eu não sei como fala o nome, mas o pessoal do PS4 vai conseguir jogar com o pessoal do Xbox. Então eu vou evitar de comprar o Xbox, né? Porque, né, é um gasto a menos. Aí, a gente joga junto também, vocês aí do PS4, do Xbox e do PC também, tá, gente? Eu também jogo no PC, né? Ultimamente eu tô jogando só no PC. Mas eu vou voltar a jogar com mais frequência no console, porque, né? Lá, a zoeira reina, fi. Porque lá é as parada mais engraçadas que no PC. Os vídeos de hoje em dia não tá saindo mais igual os de antigamente, exatamente o cara disso, entendeu? Lá no PS4 tinha mais coisa engraçada do que no PC. No PC o pessoal joga muito sério, então não é muito engraçado. E vocês sabem que eu prefiro produzir um conteúdo mais engraçado, mais animado. Do que uma parada séria jogando bem pra caramba. Inclusive eu não jogo bem, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, meus queridos, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se inscreve no canal se você for novo. Deixa o seu like, eu já falei isso, eu sei. Até o próximo vídeo, que eu vou me esforçar pra trazer amanhã ou depois. É verdade. Amanhã ou depois, às 6 horas aqui no canal, às 18 horas aqui no canal, vai ter vídeo aqui. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui. Woo!